Ação José do Rio Preto, o vice-presidente municipal de um partido político foi levado à delegacia suspeito de cometer assédio contra uma estagiária em Rio Preto na Câmara aqui da cidade. Eu converso agora com o Victor Garcês, que vai informar pra gente e trazer os detalhes dessa apuração policial, desse caso, parece que aconteceu na Câmara de Vereadores aqui de Rio Preto, a Câmara, inclusive, já se posicionou a respeito e não dá pra gente aceitar. Como eu falei agora no início do Brasil Urgente, a mulher tem o direito de ir e vir e não deve e não pode ser importunada em hipótese nenhuma. Se a mulher quiser adentrar ali um espaço público, ela vai e tem que ter o mesmo direito de qualquer outra pessoa. O que acontece é que, às vezes, a mulher não se sente à vontade, não se sente segura. Eu vou trazer vários casos de assédio sexual no Brasil Urgente só hoje. que aconteceram agora, aqui no interior de São Paulo. Vamos lá, Victor. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão assistindo o Brasil Urgente Regional. Uma denúncia grave que foi registrada aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Preto contra esse vice-presidente do Diretório Municipal do Partido Liberal, o PL, aqui de Rio Preto. Esse vice-presidente foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto ontem à tarde, suspeito de assediar sexualmente uma estagiária que trabalha na Câmara Municipal. Em nota, a Câmara Municipal aqui de Rio Preto disse que acionou a Guarda Civil Municipal após a denúncia desse suposto assédio que teria ocorrido nos corredores do Legislativo. Segundo informações do boletim de ocorrência, que a nossa equipe teve acesso, a estagiária disse que estava ali trabalhando junto com outras pessoas quando esse suspeito, o vice-presidente do PL, teria se aproximado dela, cumprimentou ali a todos e ficou encarando, elogiando essa estagiária e intimidou ela também. Tanto é que ela ficou constrangida e acionou aí as autoridades como a Guarda Civil Municipal. O vice-presidente do Diretório Municipal foi levado para a Delegacia, ele prestou o depoimento e foi liberado depois de negar as acusações feitas pela estagiária. Como eu disse, um boletim de ocorrência foi registrado e o caso vai ser agora investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Rio Preto. A delegada lá da DDM vai ouvir as testemunhas que estavam junto com essa estagiária quando esse caso aí supostamente teria acontecido e aí esse caso vai ser investigado para apurar as condutas desse vice-presidente do partido. Em nota, a Câmara Municipal aqui de Rio Preto informou que repudia qualquer tipo de assédio. A Câmara também está colaborando aí com as investigações e segundo o boletim de ocorrência também, a estagiária disse que outras mulheres que trabalham aqui no Legislativo disse que se sentem intimidadas com a atitude desse homem, né? Outras mulheres aí que podem também ter sido vítimas desse suposto assediador. Fabiano? Ou seja, a gente vê que podem haver outras situações que já foram registradas com outras vítimas das vítimas desse homem aí, desse mau caráter. Uma pessoa que faz isso, que chega aí a constranger uma mulher é uma pessoa mau caráter, sem caráter. Então isso precisa ser apurado pela polícia, a polícia já está com as informações em mãos, já abriu ali o inquérito policial para poder investigar, né? Esses, entre aspas, elogios que chegam ao ponto de incomodar a pessoa se transformam em uma importunação sexual. A pessoa está constrangida ali, ela não quer receber esses, entre aspas, elogios. E ela tem todo o direito e ela tem que ser respeitada. A partir do momento que a pessoa avança, o sinal ali, a pessoa se sente constrangida, ela está cometendo um crime. E esse crime tem que ser punido. Tem gente que, quando escuta aí assédio sexual, abuso sexual, importunação sexual, acha que é muito além, né? Que é quando a pessoa pega, quando a pessoa força, confunde muitas vezes ali, né? Tudo isso apenas resumido ali no crime de estupro, né? E não é assim não, meu amigo. Vem muito antes. A coisa começa muito antes. Começa lá pelo respeito. A partir do momento em que a mulher se sentiu importunada, incomodada com a situação, quem está ali falando já está incomodando e correndo o risco de cometer um crime. E tem que denunciar. O que foi feito aí foi correto. Tem que denunciar assim que acontece. Essa moça fez a denúncia, né? E agora já se sabe que outras pessoas podem ter passado ali pelo mesmo constrangimento. Então, é preciso apurar isso. É uma pessoa pública, né? Vice-presidente de um partido eleitoral. Então, é uma pessoa pública. Pode não ser conhecida do grande público, mas não deixa de ser uma pessoa que está ali exposta. E quem está exposto tem a obrigação, mais do que nunca, de dar exemplos para a sociedade. Então, a gente espera que esse caso aí seja tratado com seriedade. Eu tenho certeza que vai pela polícia aqui em São José do Rio Preto. Ô, Victor. Sim, Fabiano, é uma denúncia grave que precisa ser apurada, precisa ser investigada para ver quais foram as condutas desse vice-presidente do PL. Como você disse, é uma figura pública que deveria dar exemplo, né? Que deveria ir... é uma pessoa que forma opiniões, né? Que está aí na carreira pública, na questão da política. Então, precisa dar o exemplo, né? Então, agora a DDM vai investigar esse caso. Outros casos também podem ser investigados. Como você disse, é muito importante as vítimas denunciarem qualquer tipo de assédio sexual, assédio moral, importunação sexual, porque isso é crime, né? A partir do momento que a mulher se sente constrangida, se sente assediada, ela precisa denunciar, precisa combater esses assediadores. Ainda em nota, a Câmara Municipal aqui de Rio Preto disse que, inclusive, realizou um seminário para alertar as servidoras e a população em geral sobre as diferentes práticas de assédio. Assédio sexual, moral, patrimonial ou assédio psicológico, né? Então, a Câmara disse aí que tem realizado ações para combater qualquer crime relacionado a assédio sexual. A nossa produção entrou em contato com o gabinete aí desse partido do PL aqui de Rio Preto e também tentamos contato com o vice-presidente aí que está sendo investigado pela Polícia Civil de Rio Preto. Porém, até o momento, não tivemos nenhum retorno, não conseguimos aí uma resposta nem do gabinete do PL e também nem do vice-presidente aí do partido. Agora, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer novidade aí, Fabiano, a gente traz informações relacionadas a esse assunto, né? Estamos em contato com a DDM aqui, acompanhando essas investigações e qualquer novidade eu volto a falar com você e trago as informações aqui no Brasil Urgente Regional e também na nossa programação, Fabiano. Perfeito, Vitor. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você e o resumo...